E aí pessoal, beleza? P.H. na área trazendo pra vocês um novo vídeo e nesse vídeo vamos falar do kit de habilidade da 7 de junho que foi completamente vazado e já vale lembrar que a animação dela, do Geo Kill e da Yunli, tá tudo lá na parte de link do Discord e se você ainda não viu, corre lá pra ver, link tá na descrição, beleza? E agora, bora pro kit. Já vale lembrar pra quem não sabe que a 7 de junho, tô falando isso como piada, tá? Não mudou o nome dela não, é 7 de março mas eu falo 7 de junho porque foi justamente o dia que ela foi revelada. Ela vai ser imaginário e da caça e é personagem de 4 estrelas e você ganha ela durante o evento principal da atualização. Então não se preocupe de ficar pensando, ah, será que ela vem em banner? Jamais. Vai ser no evento que você ganha ela e todas as idolons dela, vai ser tudo no evento. Agora, de fato, vamos para o kit. Ataque básico no nível 6. Causa dano imaginário igual a 100% do ataque dela a um inimigo alvo e recebe uma carga. Ataque básico aprimorado, no nível 6 também. Inicialmente, esse ataque causa 3 acertos por ação. Cada acerto contra um inimigo alvo causa dano imaginário igual a 100% do ataque da março e depois de causar o acerto final, há uma chance fixa de 60% de causar 1 acerto adicional, até o máximo de 3 acertos adicionais. A energia regenerada ao usar o ataque básico aprimorado não aumenta com a quantia de acertos por ação. O ataque básico aprimorado não pode recuperar pontos de perícia. Agora vamos para a sua perícia no nível 10. Escolhe um único aliado alvo, com exceção dela mesma. Ela vai escolher esse aliado como seu mestre e aumenta a velocidade dele em 10%. Somente o último aliado alvo da perícia da março ficará como seu mestre. Ao usar seu ataque básico ou causar dano de um acerto de seu ataque básico aprimorado, ativa os seguintes efeitos baseado no caminho específico do seu mestre. Se o mestre da março, quem receber esse buff, for erudição, destruição e caça, vai causar dano adicional, fala assim, o tipo do ataque é o mesmo que o do mestre, igual a 20% do ataque da março. Agora se o mestre for harmonia, inexistência, preservação ou abundância, o dano da redução de tenacidade do dano do ataque usado aumenta em 100%. Agora vamos para a perícia suprema no nível 10. Custo de energia, 110. Causa dano imaginário igual a 240% do ataque da março a um inimigo alvo. Aumenta a quantia inicial de acertos por ação do próximo ataque básico aprimorado em 2 acertos e aumenta a chance fixa de causar dano adicional em 20%. Vamos para o seu talento no nível 10. Depois que o aliado mestre usa seu ataque ou uma perícia suprema, a março ganha até 1 carga por vez. E quando a carga chegar em 7 ou mais, a março imediatamente toma ação novamente e aumenta o dano que ela causa em 80%. Seu ataque básico é aprimorado e somente seu ataque básico aprimorado pode ser usado. Após usá-lo, consome as 7 cargas. Vamos para a sua técnica. Se a março estiver no time, toda vez que um aliado usar sua técnica, ela vai ganhar 1 carga ao entrar na próxima batalha, até o máximo de 3 cargas. E depois de usar sua técnica, a março regenera 30 de energia ao entrar na próxima batalha. Vamos para os rastros e os traços. Pelos rastros, ela já vai ganhar 28% de ataque, 11,9% de chance de crítico e 12,5% de defesa. E agora os seus traços. Começando pelo primeiro, no começo da batalha, a março tem sua ação avançada em 25%. Segundo traço, a março pode reduzir a tenacidade de inimigos com o tipo de seu aliado mestre. Ao infligir quebra de fraqueza ao inimigo, ativa adicionalmente o efeito de quebra imaginário. E o traço 3, quando o aliado mestre está em campo, a velocidade da março aumenta em 10%. E agora, porque não podia faltar, vamos para as Eidolons da março. A sua E1, depois de usar a perícia suprema, aumenta o dano crítico do próximo ataque básico aprimorado em 36%. Sua E2, depois que o aliado mestre usa seu ataque básico ou perícia para atacar inimigo, a março imediatamente lança um ataque extra e causa dano imaginário igual a 60% do ataque dela ao inimigo alvo. Além disso, ativa o efeito correspondente ao caminho do aliado mestre e recebe uma carga. Caso nenhum inimigo alvo estiver presente, a março atacará um inimigo aleatório. E esse efeito só pode ser ativado uma vez por turno. Sua E4, no começo de cada turno, regenera 5 de energia. E a sua E6, depois de usar o ataque básico aprimorado, aumenta o dano crítico do aliado mestre em 60%. E seu efeito de quebra em 36% durando 2 turnos. E aí, com base na gameplay vazada dela que tá lá no Discord que eu falei, e com esse kit, o que vocês acharam? Gostaram ou não gostaram? Vão usar essa março, já que vai ser de grátis, né? Ou não vão usar? Comenta aí o que vocês acharam. Por hora eu vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago. Valeu, falou aí e até a próxima! E aí E aí Tchau.